Shutter Island, do Danny's Leigh Hand. Este livro-a-me foi recomendado imensas vezes e eu finalmente este ano li para o September Thrillist. Foi a única coisa que eu consegui li para o September Thrillist este ano. Portanto, para o ano tenho que me redimir e ler mais. Mas estou contente porque foi um livro que eu já tinha para ler há muito tempo e que finalmente o fiz. Este livro passa-se nos anos 50. Uma das nossas personagens principais, ou a nossa personagem principal, é o U.S. Marshall, o Teddy Daniels. Vai para Shutter Island, que é uma ilha, pois anda logo atrás, mas que tem uma espécie de... Não é uma espécie, é um hospício, mas é uma prisão. Uma prisão-hospício. Preciso assim até as pessoas estranhas. Com ele vai o seu parceiro, que é o Chuck. Supostamente estas duas personagens vão à procura de uma assassina, que se chama Rachel. Rachel falando. E que ela conseguiu fugir. Como é que alguém consegue fugir dentro de uma ilha e não ser encontrada? Mistério divino. Mas é isso que nós vamos descobrir ao longo do livro. Tudo isto poderia ser normal e banal, caso não tivesse uma tempestade a começar. E portanto, estas personagens vão ter que ficar obrigatoriamente presas nesta ilha, ou obrigatoriamente presas neste hospício-prisão. Ou prisão-hospício. Só que este prisão-hospício não é bem aquilo que parece. Ou nós vamos descobrir que se calhar não é bem aquilo que parece. Que coisas estranhas se acontecem? Será que há estudos estranhos à volta dos pacientes? Depois existem três passos diferentes. Portanto, existe o A, que tem um tipo de pacientes, barra prisioneiros. O B tem outros e o C tem os piores de todos. Aqueles que ninguém pode visitar mesmo porque eles são todos uns psicopatas malucos e por isso mesmo não pode haver contacto nenhum com eles. Parece uma história banal. O que é que irá acontecer? Qual é o ponto de viragem desta história? Não entende, existe um ponto de viragem. Aliás, à medida que vamos conhecer, vamos conhecendo estas personagens e as razões do porquê do Teddy, especialmente o Teddy, querer estar ali naquele espaço, nós vamos perceber que ele tem um passado, que tinha uma família, que algo acontece, em particular a sua esposa. E isso faz com que ele tenha motivações para estar ali, supostamente, para descobrir alguém relacionado com o seu passado. Eu tive logo uma teoria, que eu não sei se foi por culpa de ver coisas que não deviam, ou já não sei a razão, porque eu já li isto já há algum tempo, comparado com a review que estou a fazer, portanto já não me recordo muito bem qual foi a razão de ter uma teoria, que é relacionada com o Teddy e é relacionada com a esposa dele. Eu estava mais ou menos certa, mas o Danny Slyhan foi muito mais longe. Foi muito mais longe. Se eu no Mystic River já tinha gostado daquilo que ele fez, apesar de ser diferente, neste livro, rever a volta que ele dá é absolutamente... Este livro é de quando? Este é importante porquê? Porque eu estou-me a lembrar dos livros da... de uma autora que agora não estou a recordar do nome, da que escreveu o Gone Girl, porque este twist faz-me lembrar os livros dela, a Gillian Flynn. Isto faz-me lembrar um bocadinho... Portanto, eu li o meu primeiro a Gillian Flynn em 2007 e foi o primeiro livro que ela publicou, que agora também me está a dar a branca qual é o... o livro. Foi aquele que foi agora mais recentemente adaptado para uma série, que é o Sharp Objects, ou seja, Objetos Cortantes. Isto faz-me lembrar um bocadinho isso. Não que seja necessariamente na mesma onda, porque é debatível se é ou não é. Mas, porque o autor, ao medida que a história se vai desenvolvendo, acaba por revelar coisas que nós inicialmente não estamos à espera. Eu gosto de ser surpreendida por autores de thrillers, mas ao mesmo tempo também não gosto que eles façam aquelas cartazes do género. Nunca pensaste nesta hipótese, nem eu te dei nunca hipótese de pensar nisto. Portanto, agora o resultado é este. O culpado é este. Tu não sabias nada sobre ele e é isto que aconteceu. Eu não gosto muito dessa cartada. Isto agora pareceu muito violento, estar aqui com um post-it... Eu não gosto muito dessa cartada porque isso é uma cartada clássica à Agatha Christie e não é que eu não nos gosto das coisas dela, mas às vezes chateiam. Eu gosto de pensar pela minha própria cabeça. Também eu gosto de pôr as minhas células cinzentas, gosto de tomar-me em Poirot e Miss Marple e portanto gosto que me deem mais qualquer coisa para eu mastigar, mesmo que me estejam a dar dados que não são completamente fiáveis, que eu esteja a seguir narradores não fiáveis, por exemplo. Eu não me importo disso. Desde que depois o resto seja razoável. E o que é que é razoável? Isso depende da história, depende do autor, depende da maneira como a solução nos é apresentada. Portanto, tudo é muito questionável. E eu gostei bastante como o Dennis Leehan fez isso e como... Talvez pela temática do hospício que também tenha ajudado. Eu penso que tenha sido também isso uma cena que eu gostei bastante. Aparentemente eu gosto de histórias com as espécies. Estou a descobrir coisas sobre mim que não sabia. Portanto, gostei bastante. Eu não vos vou dizer muito mais sobre o livro e sobre a resolução do livro porque eu não acho que seja bom vocês estarem a spoilar, a serem spoilados com isso. Vale a pena ler. Eu já vos dei aqui alguns lá, mirais, que se vocês conhecerem a história percebem o porquê de eu falar sobre eles. Se não, não vão pesquisar, não vão ver a Wikipédia, não vão ver vídeos que falam sobre o filme porque isto é interessante é vocês estarem a seguir esta experiência ao lado do US Marshal, Teddy Daniels e o Chuck. Que eu não consigo ler o nome dele, o segundo nome dele, ainda é só Chuck. Porque vocês vão estar a viver com eles aquilo que está a acontecer. E é muito mais interessante fazer a viagem dessa maneira. Eu ainda não vi o filme, mas... agora vou ter que o fazer. Quando? Não faço a mínima ideia porque estou a demorar anos a ver o que quer que seja. Nem séries, nem filmes, não anda a ver nada dessas coisas. A última coisa que vi foi o Good Omens e vi a primeira série e ainda não li o livro. Mas isso não tem nada a ver agora com este. Mas pronto, enfim. Dennis Leehan, gostei. E agora vou ter que procurar mais livros do autor. Porque eu sei que ele tem alguns com Gangsters de Chicago. Que também é uma cena que me praxe bastante. Portanto, vamos ver como é que correm essas buscas por outros livros. Se vocês já tiverem lido algum livro do autor e que tenham gostado, digam-me nos comentários para lá em Domestic River. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.